A gente se conheceu na igreja mesmo, em 2012, e a gente começou a conversar, porque a gente saía no mesmo rolê, era a mesma turma de amigos, e eu começava a olhar o Vinícius de uma forma diferente, o coração já palpitava, e aí a gente começou a conversar mais profundo, ele pediu meu telefone, e aí os papos começaram. A gente, quando eu cheguei na igreja em 2012, eu conheci a Camila através dos nossos amigos, a gente andava junto, fazia tudo junto, porque a minha célula e a célula dela sempre andavam junto, então a gente foi se conhecendo, foi conversando, e aí a gente começou a se gostar. Quando a gente foi começar a namorar, eu... Como de prática, né? Como de prática, eu fui falar com os pais dela, no começo eles não gostaram muito não, da ideia, eu acho que eu não era... eles pensaram que eu não era um menino tão bom pra Camila, uma menina tinha sido cuidada como princesa, aí chega um cara do nada e decide namorar, acho que eles não tinham achado uma ideia muito boa, mas depois com um tempo eles foram se acostumando comigo, eu acho, tem sido um gerro bom, eu acho, mas foi assim, eu fui lá, pedi namoro pro pai dela, a gente fez o jantar, eu lembro que eu tirei a aliança do bolso, assim ó, peguei a minha e coloquei, falei, tô, coloca a sua. De forma mais tímida. É, eu não fui e falei assim, dá sua mão que eu vou colocar, eu fui e peguei e falei assim, tô, coloca o seu e coloca o meu. Aí foi assim, no pedido de namoro foi desse jeito. De forma bem tímida, mas foi legal porque a gente conversou, os nossos pais abençoaram o namoro, e a partir daí, é, Deus foi cuidando de cada detalhe, e hoje eu estou aqui prestes pro casamento. O noivado foi aqui ter estado tudo por mim, é, ela vinha me perguntando, né, Vinha, tipo, sempre me perguntando, é, quando que a gente vai noivar, é, quando que a gente vai noivar? Aí eu falava, não sei, espera, Deus vai dizer a hora e a gente vai noivar. E ela sempre me perguntava sobre isso e tal, eu nunca tinha uma data, eu também não queria falar a data pra ela porque eu queria que fosse surpresa. Aí quando ela foi viajar pra uma viagem missionária no Rio, junto com a bateria, é, eu fui e falei com os pais dela, disse que queria, no dia 12 de outubro, fazer o noivado e tal, e a gente começou a correr atrás disso e tal, e aí ela não descobriu nada, e isso foi mais legal de tudo. Foi bem emocionante, ele falou que a gente ia almoçar no shopping, e quando eu desço do elevador já tem um caminho de pétalas, me esperando pro salão de festa, e quando chega lá tem uma festa de noivado, e eu já entro, os dois começando a chorar e tal, e daí foi, foi bem romântico o pedido, e foi muito legal, foi, foi um sonho realizado. É, depois de tudo isso... Hoje estamos aqui, felizes. Graças a Deus, graças ao nosso pai bondoso, que nos abençoou tanto, e nos mostrou que é possível fazer um casamento do jeito dele, e da forma que ele deseja pra nós. É, e com tudo isso, a gente tá aqui da melhor forma que poderia ser, é... Realizando um sonho. Realizando um sonho, não só dela, mas meu também, e de uma forma mais linda que podia ser. Não tenho outras palavras pra descrever isso. A gente queria agradecer a todo mundo que ajudou, abençoou, e nossas expectativas daqui pra frente é sonhar o sonho de Deus e realizar os sonhos, que a cada dia o nosso coração esteja mais voltado pra Ele. Como casar, eu sonho em ter três filhos. Com a Camila, eu sonho que a nossa vida, nosso casamento seja inspiração pra que outras pessoas também comecem a sonhar aqui o casamento e com o casamento, e saibam que Deus, quando Deus está no casamento, tudo dá certo. E eu tenho certeza que todo mundo que ainda não casou pode ter um casamento do jeito de Deus. O que Deus está sendo morto lá, usa... O que Deus está mais o que Deus está indo para você? Amém.